Olá amigos da TV Itararé, vamos com pressa porque esse fim de semana a agenda está cheia. Hoje, sexta-feira, temos a edição 126 do LFA acontecendo no Rio de Janeiro, Brasil. São dois cinturões colocados em disputa, um no meio médio, aonde teremos Gabriel Marretin enfrentando o Eduardo Garvão, uma luta super empolgante. E no peso pena, nós teremos Jonas Bilharin, essa fera que conseguiu um nucautaço no Contender Series, enfrentando o José Delano. Temos Gabriel Braga abrindo o card principal desse evento, um evento fantástico. Já no sábado, outro evento americano no solo brasileiro, o SFT, realizando a sua 33ª edição. SFT trazendo na sua luta principal uma disputa de cinturão peso galo, super empolgante. Fernando Bendez enfrentando o Leonardo Boacal, dois atletas super experimentados. E também no sábado, teremos Thiago Marreta lá no UFC, enfrentando o Ankala Ev. Uma luta complicada, a gente sabe que esse jogo garrado dos russos complica bastante. Thiago Marreta tem essa fera pela frente. Também teremos Marlon Moraes no co-evento principal com uma luta difícil, e o embate máximo entre dois brasileiros. Bruno Blindado enfrentando a fera, o duplo campeão do Glory, aquele cara que veio pra caçar o Adesanya, Alex Poitam Pereira. Esse vai ser um final de semana de lutas especiais para todos nós. E agora a gente volta com você aí, Leandro. Hey!